E aí, galerinha? Vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês rapidinho pra responder uma pergunta que tá estourando por aqui hoje. Rose, as fronteiras vão abrir? Pois é, gente. O governo chileno, ele tem alterado os protocolos de entrada no país. Por exemplo, agora já está permitido filhos e pais de residentes no país entrar. Também maridos e esposas que são casados no Chile, que são estrangeiros e casados no Chile, também pode entrar. Se não são casados no Chile, vai precisar de um salvo conduto emitido por um consulado do Chile. Uma outra alteração foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 16. Pessoas que entram no país com um exame de PCR negativo, não vai precisar mais de ficar 14 dias de quarentena, como era obrigatório antes. Isso aí, gente, vai valer a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, dia 19. Outra coisa, esse exame, ele tem que ser feito até 72 horas antes da sua viagem. Ele só vale nessas 72 horas antes de você viajar aqui pro Chile. Ou seja, ele é válido até 72 horas antes da sua entrada no país. E agora vem a pergunta que vocês mais querem saber. As fronteiras vão abrir? Bom, gente, eu tenho duas fontes de informações pra passar pra vocês. A primeira, no site da Latam, diz o seguinte. Se espera que, para outros viajantes, a proibição de entrada se encerra no dia 29 de outubro. Vou deixar o printzinho aqui do site, que tá essa informação no site da Latam pra vocês. E a minha segunda fonte de informação é um site oficial do governo chileno, que é o Chile Atiende, que diz que o prazo de fechamento das fronteiras se encerra no dia 26 de outubro. Porém, gente, muita atenção com essa informação que eu vou passar agora. Esse prazo pode ser renovado. Ele tem sido renovado a cada 15 dias. Então, não está certo que a fronteira vai abrir no dia 26 de outubro. Pode ser que abra? Pode. Mas pode ser que esse prazo se renove por 15 dias ou mais? Pode também. Agora, o que a gente faz? Confia no site da Latam, que fala que é dia 29 de outubro, ou confia no site do governo chileno, que fala que esse prazo de fechamento de fronteiras dura até 26 de outubro. O jeito é esperar e viajar pro Chile de forma segura. E finalizando aí esse vídeo pra vocês que eu gravei aqui rapidinho, é sobre os números do Covid aqui no Chile. Os números estão bastante estabilizados e o governo segue com o projeto dele, que é o programa passo a passo do desconfinamento. Então, os bairros, as cidades vão avançando nesse passo a passo de acordo com o número de casos que vão caindo. Por exemplo, o bairro que eu estou está no passo 3, o próximo passo nosso é o 4, que aí vai permitir abertura de academias, de teatro, cinemas. Então, a gente está avançando pouco a pouco nesse passo a passo. Era isso. Um beijo pra vocês. Espero que tenha ajudado a acalmar o coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!